Fala galera, qual é a parada? Seu mano Lucas Pinheiro e Léo Araújo chegando pra mais um vídeo. E aí bons marombeiros, meu nome é Léo Araújo, cara, e oi rapaziada, tamo aqui no canal do Lucão, já, não adianta, eu vou em... Por favor, então, eu vou até embora. Tamo no canal do Lucão porque, eu vim passar alguns dias aqui, porque eu tava competindo aqui, né, a gente competiu, o Lucas me ajudou, e nesse tempo que a gente tá junto, o Lucas postou uma foto nossa lá, que é de Photoshop, tem que ver o Photoshop, eu tô até com uma perna só. Não sei o que ela fez ali, mano, mas ele tava com uma perna só. E ele mandou, ele pediu, na verdade, pra que vocês comentassem perguntas lá, e a galera mandou umas perguntas muito legais, cara. Provavelmente, a gente vai dividir esse vídeo aqui em duas partes, então se você curtiu esse vídeo aqui, no começo já comenta a sua opinião, alguma pergunta que você queira fazer, porque pode ser que a gente já joga pra um vídeo pra frente, beleza? Exatamente. E claro, já dê seu gostei também nesse vídeo, porque isso fortalece o canal, faz com que o canal cresça, e que outras pessoas possam chegar nesse vídeo, absorver algum tipo de informação, aprendam alguma coisa, se entretenham, puxam um sorrisinho de canto, ou seja, pode ser que a gente faça o dia de alguém melhor. Que café gostoso, puta que pariu. Eu nem bebo café, rapaziada, eu vim na casa desse cara aqui, esse cara tá me impressionando um mundo diferente. Ariel, Sainara, Ashley, Taylor, Close, B.T.C., Lemos. Vocês estão ligados, né, mano? Eu sou viciário de um monte de coisa, adoçante, creme de café, a porra toda, e eu tô muito... Não, mas o café tá gostoso pra caramba aqui, rapaziada, porque assim, tem uma coisa aqui nos Estados Unidos que faz o café ser gostoso. Inclusive, postando esse assunto de Estados Unidos, tem uma pergunta da galera aí que tem relação ao grupo sobre isso aqui, né? Tem, então vamos começar com essa? Bora. Beleza. Primeira pergunta vindo de Ribeiro Caio, Caio Ribeiro. Ele perguntou, quais as facilidades de se competir nos Estados Unidos comparado com o Brasil? Eu vou deixar o Lago respondendo essa pergunta, porque eu já competi no Brasil, mas eu acredito que o cara já tem um histórico de competição nos dois lugares bem grande. Então vai lá. Cara, facilidade, praticamente nenhuma. Depende do campeonato que você vai pegar também, né? E não tem como você saber o campeonato que você vai pegar, você vai dar nível alto ou você vai dar nível baixo, porque você não tem como saber os seus adversários. No último campeonato do Rio de Janeiro que eu peguei, foi no passado, e eu fui campeão, inclusive, cara, foi pedreira demais. Eu era o atleta mais novo no palco, eu competi na bola e sênior, até 90 quilos. O segundo cara mais velho depois, mais novo depois de mim, né, tinha 33. Então os caras já eram muito mais maduros, muito mais densos, muito mais cortados. Quando eu cheguei aqui, o primeiro campeonato que eu peguei foi um campeonato que eu achei que ia dar muita gente. Não deu tanto, porque bodybuilding não deu tanto, mas Classic lotou. O nível foi, pô, razoável. O segundo já melhorou o nível, principalmente na Classic Physique. O último campeonato que eu peguei aqui agora, que a gente nem tava dando tanto, assim, imagina que não ia ser, ah, talvez dê pra chegar de boa. Imaginamos que ia ser o mais light, né? É, cara, de verdade, foi a Classic, assim, que eu vi, que eu pude ver competindo no palco. Foi uma das Classic Physique mais competidas da minha vida. E a body também, quem vai ver o vídeo lá no meu canal, vai ver que os caras estavam fodidos, velho. Não, como você tá falando aí, tá aparecendo mais e mais aí, pra galera de balançar. Então, e você pode reparar aí, que pela cara dos caras, inclusive, pelo físico de maturidade, você vê que eu também sou um atleta mais novo no palco ali. Então, facilidade? Nenhuma. Tem uma parada que eu curti muito aqui, que falta muito no Brasil, e eu falo porque eu já participei em palcos do Brasil, sei lá, em praticamente dois campeonatos competindo, e eu tô sempre nos backstage dos campeonatos brasileiros, porque eu tô sempre lá, ajudando a galera, ou seja, pra gravar, criando um atleta, tipo, tentando impulsionar algum atleta que eu curte, né, que eu curta. E aqui, eles têm uma parada que todo lugar que eu ia, todo mundo elogiava. Esse cara, tu é do Brasil, velho, tua linha é linda, pô, investe nisso. Inclusive, cara, no finalzinho, o... Fala alguma coisa, só pra mim o que você tá falando. Não, 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 fala. Porque teve um cara lá, que é um pouco mais velho, tem 35 anos, ele competiu numa categoria abaixo da minha, da Classic, e ele desceu e falou assim, cara, eu preciso te falar isso, é do fundo do meu coração. Eu falei, fala, ele, você tem o melhor físico que tá aqui hoje, a sua linha é a mais bonita de todas. Você só precisa secar mais. Eu falei, não, eu já sei que tem que secar, a gente já vem progredindo e tudo mais. Eu falei, cara, investe mesmo nisso que você daqui a alguns anos, ninguém vai te segurar. E isso que ele falou não foi só ele, foi uma galera de atletas que estavam competindo, inclusive comigo, sacou? A questão, assim, do espírito de competitividade não parte pra rivalidade. E eu achei do cara ali isso. Tem alguns campeonatos no Brasil, que você vai encontrar isso aí, alguns caras que você conhecem e tudo mais, mas não é meter no pau aí, cara, porque eu sou daí, eu compito aí também. Os caras aí, eles olham muito de cima, é sempre um querendo ser melhor que o outro. Sai do campeonato pro pessoal, entendeu? Sim. Aquilo é diferente. Realmente. E o Cláudio falou da questão do elogio, né? Foi uma das coisas que eu mais percebi. Quando eu fui competir no Brasil, eu percebi que backstage de competição é meio que um campo de guerra, tá ligado? Infelizmente, a galera traz aquela competitividade ao extremo e já rola aqueles olhares, tá ligado? Tipo, porra, tô melhor, porra, vou te ganhar. A galera tá ali realmente pra derrotar o adversário. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal se preocupa muito com a auto-superação. Então, a pessoa que tá no backstage, ela não tá preocupada em como o fulano, ou o cara do lado, ou o cara da frente. Então, ele tá preocupado em como ele tá e no que ele conseguiu trazer com o tempo que ele teve. Com o tempo, o recurso que ele teve. Então, assim, o pessoal aqui se elogia, o pessoal se ajuda, o pessoal se impulsiona, se motiva. Porque todo mundo tá ali, cara. E da frente que você tá no backstage, velho, não tem mais porra nenhuma que você possa fazer. Não adianta você ficar de cara feia, não adianta você querer pagar de picudão, ficar de capuz pra baixo. Não adianta você querer ser melhor com o cara da esquerda, porque você já fez o que você podia ter feito e o seu físico não vai mudar. Então, eu acho isso muito importante, tá ligado? E eu acho, pra mim, o que mais, assim, se destacou, e isso foi a questão do espírito de competição, sabe? De um ajudar o outro no backstage, de um trocar ideia. Cara, não foi só um, de verdade, não foi só um cara que me falou, foi muita gente. Porque, assim, nos campeonais que a gente competiu aqui, eu posso falar com maior orgulho, não é querendo me achar, que a linha de corpo difícil, a mais bonita era a minha. Sem dúvida. Que é a cintura muito fina, ombros bem largos, pernas bem... até a minha perna, eu surpreendi, eu falei com ele. Não, o frame em V é incrível, mano. E aí... Vou tomar esse café aqui. Pode tomar, pode tomar. E a gente... isso, os caras vendo isso no backstage, pô, o árbitro do Olimpia, pô. O árbitro do Olimpia me elogiou, falou em relação a como o meu físico é, o potencial que eu tenho. Eu no banheiro lá, sem saber o que tava acontecendo, nada, eu vi os caras comentando de mim, do brasileiro que chegou, que queria levar tudo, entendeu? Léo, agora, acho que respondendo também de outro ponto de vista, que o pessoal também vai querer ouvir. Questão, preço, organização e estrutura em geral. O que você achou, assim, de diferente? Aí vai para uma vez em relação a preço, tá? Eu acho caro. Em todos os campeonatos que eu vou, desde o brasileiro ou não. Por quê? Pode ser um ponto de vista, um cara que talvez os presidentes das federações vão ver isso aqui, vão assistir isso aqui, vão falar, pô, você tá falando besteira e tal. Mas eu acho um pouco absurdo, né? Não é um pouco absurdo, eu acho um pouco... Eu não vejo com bons olhos. Hoje, o atleta, que é a atração principal, tem que pagar tão caro pra estar no palco. Pra estar no palco, pra fazer o show acontecer, né? Isso, mas isso eu vejo mundial, eu não vejo só aqui, né? Eu vejo total. Mas em relação a organização aqui, né? Fora do comum. Fora do comum. Nesse que eu vou te colocar, é porque eu não gravei um post no Instagram. Cara, tinha caixas e caixas de pizza, caixas e caixas de cookie, coca, água, tudo pro pessoal lá usar. Ou tá, não, comer, se quiser. A preocupação, o pessoal perguntando se tá tudo bem. E, ó, ah, vamos organizar o pessoal, beleza? Cadê o número tal? O número tal. Gente, fiquem aqui, por favor, que daqui a 10, 15 minutos vocês vão entrar no palco. Por favor, já pode começar a aquecer. Se tiver que botar óleo, coloca e fiquem por aqui. Numa calma, sem correria, sem apertar. Que eu não gostei muito, mas isso aí não é uma culpa da federação. Inclusive, a federação ajudou os atletas. A gente marca um meeting sempre no começo, né? A gente sempre marca um meeting no começo. O dia é... Hoje é sábado, que eu vou competir hoje, beleza. Antes da competição, 8 horas da manhã, vai ser o meeting. Os atletas atrasam muito, cara. Atrasam. E se você atrasar nessa parte, quem vai subir primeiro no palco, por exemplo, eu, que sou bóre, que é a primeira categoria a subir, eu me ferro. Porque eu fico com menos tempo pra aquecer e eles não postergam muito. Então, por atraso dos atletas, a galera, eles estendiam um pouco o meeting e que dava um pouco de menos tempo pra gente aquecer. Mas depois eles corrigiam com o tempo. Mas isso aí não é culpa da federação, é culpa do atleta. Em preço, só pra vocês terem noção, eu gastei pro primeiro campeonato. Só de inscrição, 450 dólares. Sim. 450 dólares. Pro segundo, 400 dólares. E pro terceiro, foi 200 dólares só. Porque eu não pude, como eu ganhei no segundo, eu não pude pra outro. Pra mim é muito caro. Muito caro. E em relação a tinta, assim, porque pra gente que é brasileiro fica muito mais caro. Porque tudo que a gente gasta aqui, a gente multiplica por quatro. Mas a experiência, a partir do momento que você pisa ali no palco, qualquer grano que você gastou... Valeu, Fé. É, pode falar, tipo, quanto eu gastei mais ou menos aqui? Claro. Por favor. Nesse último mês, competindo aqui, cara, foi mais de 25k. Eu tava vendo a fatura ontem. Mais de 25k. Entendeu? Mas por quê? É por... 25k não de dólares, né? Reais. Reais. Mas não é por isso, é porque... Tudo, né? É, a gente vai no Walmart comprar as refeições de dieta. Pô, 150 dólares. Não é só 150 dólares. Aí tem o IOF do cartão que a gente passa, isso aqui. Vai aí, sei lá, 500, 600 reais. Cada vez que você vai fazer uma compra. Mas não é toda semana também. Entendeu? E fica um pouco salgado. Então, ó, no caso da minha federação. Minha federação é a WBFF. Não é NPC ou IFBB, né? Então, assim, a minha federação é uma federação bem famosa por ser uma federação cara. A WBFF, ela é cara. O preço do registro é caro. Por exemplo, o registro básico pro Amador é 450 dólares. Beleza. Nada fora do... Nada surreal em comparação aos outros. Bastante. É bastante. Pra uma categoria só? Pra uma categoria apenas. É, então, pra vocês verem como que já é um preço muito maior que a minha. A minha é 100 dólares por categoria. Se ele fosse competir em 3, você ia pagar 1.400 dólares aí. Eu não. Eu competir em 3, vai ir 400 só. E na Pro, na liga profissional, é 500 dólares. 500 é uma fração. Tipo, 520 dólares o registro pra uma categoria. Que é a sua categoria que você vai subir no Pro. Né? Então, assim, é uma categoria cara. Entretanto, eu já competi aqui nos Estados Unidos na NPC. Já competi no Brasil na FBB. E eu nunca... Eu afirmo isso pra vocês. E quem é da WBFF já tiver competido. Pode comentar embaixo que vocês vão assinar embaixo do que eu tô falando. É a melhor organização de show que eu já vi. E estrutura também na minha vida. Nunca competi em uma competição FBB Pro. Porque eu não sou FBB Pro. Mas na WBFF, desde a Liga Amadora, os caras fazem uma organização assim, cara. Impecável. Ah, eu já vi competições assim de Pro. Impecável. Não chega muito perto do que vocês têm aqui, não, mano. Então. Porque aqui, por exemplo, aqui tem uma cultura legal que se você paga caro por alguma coisa, aquilo que você tá pagando caro tem que fazer jus ao que você tá pagando. Exato. No nosso país, no Brasil, a gente não tem muito disso, né? A gente paga muito caro pelas coisas que nem são tão... Que não retornam tanto pra gente assim. Sim. Mas aqui é a frente. É bem a frente. Até porque, como eu tô falando, desses três campeonatos que eu peguei, um desses campeonatos foi um regional. Um campeonato regional com aquela organização é fora do comum, né? Sim. Fora do comum, você não tem noção, pô. Exato. E por exemplo, a WFF, eles cobram valor caro, mas entretanto, você vai competir no show da WFF, cara, vai ser no melhor hotel que a cidade pode possivelmente disponibilizar. Vai ser no melhor teatro, vai ser no melhor... Onde quer que seja, vai ser no melhor. Os caras vão atrás do melhor. Isso até agrega na carreira do atleta. Agrega, cara. Porque, afinal de contas, você paga pra ir competir, você viaja pro local e, porra, você tá em um lugar foda. Você tá realmente... Acaba podendo tirar umas férias depois, curtir o local. Fazer vídeo, no nosso caso. Fazer vídeo. Então, assim, os caras querem te dar retorno pelo que você tá pagando. Então, por exemplo, o Mundial agora vai ser Bahamas, o melhor hotel de Bahamas. Pô. Entendeu? No Atlantis. Vou beti também, mano. Vai ser lá o Mundial da WFF. Então, assim, é caro, mas os caras querem te dar um retorno. Os caras querem padronizar e deixar a federação realmente lá no topo. Então, isso é um ponto bem... Chega a ser positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Que é difícil o acesso, mas, em compensação, os caras te dão retorno pelo que você bota. É isso aí, cara. A diferença é essa. Vamos pra próxima pergunta. Porque já tá ali, já tá em 13? 13. Não, só vamos responder mais uma e a gente vai pra próxima parte. Beleza. Beleza? Ó, a G. Gabriela Cardoso perguntou... Qual a sensação em saber que vocês nos trazem uma força enorme pra seguir e nos inspira tanto? Muito sucesso, vocês são fosos. Cara, eu acho assim, esse é um dos motivos principais... É um motivo principal pelo qual a gente faz o que a gente faz. Desde o dia 1, e eu acho que o Lauro concorda comigo, né? Desde o dia que eu criei o meu canal, a minha intenção nunca foi ter sucesso, nunca foi ser famoso. A minha intenção foi poder botar a minha voz lá fora. Foi poder passar alguma coisa, foi poder passar uma informação, ajudar alguém, motivar alguém, passar entretenimento. Mas, mais importante, passar conhecimento, motivação. Não tem nada mais gratificante do que ler uma mensagem de alguém dizendo Eu me motivo em você, eu me inspiro em você. Você é a minha inspiração. Você tem noção do quão impactante é na vida de uma pessoa saber que você tá impactando outras vidas? Saber que você tá aqui hoje na Terra, vivendo a sua vida, cumprindo o seu papel, motivando outras pessoas a se tornarem pessoas melhores? É a coisa mais fantástica que existe. E isso foi até outra coisa que o Gabriel, cara. O Gabriel Aronso me falou outro dia, ele falou, cara, eu tenho muito respeito por você e tal, porque você é um cara que, tipo, 3 anos de canal, apesar de ter tido um período que o seu canal, porra, tava parado, não tava crescendo e tal, você nunca parou, você nunca parou. E eu falei, cara, porque assim, independente de números pra mim, eu sempre tive pessoas que me assistissem. E eu sempre falei pra vocês, a galera falava, Lucas, não para. Eu falei, cara, eu não vou parar enquanto eu tiver pessoas me assistindo. Pode ser 100, pode ser 1.000, pode ser 10.000 pessoas. Enquanto tiverem pessoas me assistindo, eu vou estar aqui criando conteúdo. Até porque isso é o que eu amo fazer. Então, assim, saber que vocês se inspiram na gente, pra mim, é a maior gratificação que nós, como vloggers e influenciadores, podemos receber. É aquela coisa, né? Você se torna, assim, responsável por aquilo que você cativa, cara. Exato. E, mas da mesma forma que o Lucas, quando eu comecei, eu só queria passar o que eu sabia, na época que eu já tava querendo passar, né? Que eu não sabia quando eu comecei, porque eu não tinha ninguém pra me ensinar. Então, isso aqui nunca foi a ideia de virar trabalho. Óbvio, como qualquer pessoa inteligente, você vê oportunidade de trabalho, você vai abraçar com todas as forças possíveis pra você transformar aquilo que você ama. E monetizar aquilo, né? Sim. Pra que você não tenha que trabalhar mais. Basicamente isso, né? Você faz aquilo que você gosta, você não trabalha. Você tá sempre querendo crescer e melhorar. Só que aquela questão da responsabilidade, cara, porque isso não tem mais uma forma que vocês motivam a gente. Vocês acham que a gente dá força pra vocês, mas é vocês que estão dando força pra gente. Porque, ó, nas últimas semanas agora, tinha dia que eu ia acordar, que eu ia ler, sempre você acorda lá no Instagram e tudo mais, aí tem sempre o fiscal de shape. O cara que tem, sei lá, 60 quilos, ele acha que ele é o coach, ele acha que ele fez 30 mil cursos de arbitragem, então ele sabe que você precisa ou não precisa melhorar. E o seu coach não sabe. Você tá se preparando há tanto tempo que você nunca enxergou isso. Você começa a ler esses tipos de comentário, você fala, porra, velho, nossa, que vontade de matar a mãe desse cara. Mas aí chega uma hora que você para, puta que pariu, velho, tem tanta gente falando coisa boa, tem tanta gente mandando motivação, vou preocupar com esse bosta. Já fica aqui até uma ajuda, um pedido de ajuda pra vocês, que às vezes vocês veem a gente respondendo uns caras que falam besteira. Aí vocês falam, não, por favor, não perca tempo com esse cara. Tem tanta gente que gosta de você e você não responde, pensa na proporção. Essas pessoas que gostam da gente, a gente já tá entregando todo dia conteúdo top pra vocês. A forma de responder essas pessoas que a gente gosta tanto, que até porque são muitas, né? É continuar fazendo o que a gente chama. É melhorar cada vez mais pra vocês. Responder um babaca ou outro desse que fala asneira, é porque às vezes você precisa marcar um ponto pra colocar esses caras num lugar, porque senão é aquele efeito bola de neve. Um babaca comenta uma coisa, aí o outro pela saco vai e comenta... Ah, ele pode responder também. Ele vai comentando crítica. Às vezes crítica é sem fundamento nenhum. Então quando você vê respondendo, a gente respondendo, um cara desse específico, né? Vai lá em cima e responde junto. Ou então se a gente não respondeu ainda, quebra o cara no meio também, entendeu? Por quê? A forma de responder vocês, não é que a gente dá atenção pra hater. É que a gente passa praticamente 24 horas do nosso dia pensando em melhorar pra vocês. Então a gente já tá respondendo. Essa parte de entregar melhoras pra vocês é a forma de responder todo dia que vocês fazem por nós, entendeu? Com certeza, mano. Assim, criar conteúdo, a gente cria conteúdo pra vocês pra ajudar, pra agregar informação, pra melhorar a nossa indústria, né? Pra adicionar alguma coisa ao fisicoturismo. E, cara, realmente, quando a gente responde um comentário negativo, é até mesmo pra que quando outras pessoas que não têm aquela intenção ruim, que estão ali realmente pra assistir o seu conteúdo, vejam aquele comentário, a pessoa não pense merda, né? Porque a pessoa vai ver lá, pô, o cara tá comentando bosta, aqui não tem nenhuma resposta, e tem outro babaca comentando mais merda embaixo. Então às vezes você vai lá, você fala alguma coisa, cortou, botou o seu ponto de vista, acabou. Você mata logo ali. Então, assim, é foda. Eu... é foda, é complicado. Sou próximo. Então, tá, vamos lá. Próxima pergunta, vindo de... Nutricionista Adriano... Blá, 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 alguma coisa. Nutricionista Adriano, vamos lá. Qual a finalidade de ficar carboidrato durante a fase de cutting? E qual o impacto no físico pra vocês, tá? Obrigado e abraço. Sou fã dos dois. Cara, então, ciclo de carboidratos é uma parada que vocês já me viram falar aqui no canal, tem um vídeo só sobre isso. Mas, pra mim, especificamente... Então, vou falar em geral. Ciclo de carboidratos. O ciclo de carboidratos vai te ajudar a se manter em um déficit calórico, certo? Criando uma demanda energética no seu organismo, fazendo com que o seu corpo continue puxando a energia das reservas. Enquanto você consegue se manter cheio, você consegue manter a sua densidade muscular, porque você continua reintroduzindo altas cargas de glicogênio periodicamente. Então, ao invés de manter uma dieta linear, baixa em carboidratos, a gente faz um dia baixo, um dia baixo, bum, joga um dia alto. Nesse dia alto, você vai reintroduzir o seu glicogênio muscular, você vai aumentar a sua sensibilidade à insulina novamente, e você vai dar um boost no seu metabolismo, elevando a sua leptina novamente. Então, realmente, pra mim, a funcionalidade principal do ciclo de carboidratos é se manter cheio, pra que você consiga continuar treinando bem com seus estoques de glicogênio, reservas de glicogênio cheias, tá? Musculatura é 15% do glicogênio, 15% de proteína, 70% de água. Então, é importante que você mantenha suas reservas de glicogênio cheias, porque senão você fica depredado, murcho. Então, você reintroduz o carboidrato pra isso, tá? Você acelera também o metabolismo e você mantém o seu corpo sempre puxando energia, porque o seu metabolismo tá acelerado e você consegue treinar com mais eficiência. Fora a palestra que o Lucas acabou de dar aqui, é basicamente o seguinte, nos últimos campeonatos, a gente usou essa estratégia de ciclo de carboidratos bastante, né? O Manu tem muito essa questão de tá sempre... Todo dia eu falava com o meu Fernando, todo dia. Vídeo de manhã, vídeo à noite, ajusta na dieta. Vídeo de manhã, aí, às vezes, ajusta na dieta ali, te dão em dia mesmo, e vídeo à noite pra ajustar de novo. Ele conseguia filtrar perfeitamente como o meu físico tava respondendo, pelo feedback que eu dava pra ele, por exemplo, tinha que acordar mais fraco. E ele falava, pô, vou botar um pouco a mais de carbo pra você se recuperar um pouquinho melhor. Tinha dia que acordava muito bem. Falei, não, então vamos segurar pra você depletar um pouquinho mais. É basicamente, o que o cara perguntou aí, o que a gente acha, né? É o que a gente tá tentando entender em relação à eficácia. Sim. 100% eficaz se for usado da forma correta, entendeu? Porque tem gente que, ah, não, vou ser carboidratos. Manda altão, não sabe calcular os outros dias. E é por isso que você precisa ter alguém que sabe o que tá acontecendo no seu corpo, tá interpretando o seu corpo que tá falando, pra fazer os ajustes corretos, entendeu? E já tá me respondendo uma pergunta muito clássica, que o pessoal me pergunta muito, que eu acho que eu nunca respondi é, vale a pena ciclar carboidratos no bulking enquanto você tá ganhando massa magra? Cara, não. Não tem sentido você fazer isso. Muitas vezes em off, em bulking, já se torna difícil o suficiente você manter o seu consumo calórico alto durante um longo período. Se você ainda for fazer um dia baixo, pra depois fazer um dia alto, você vai ter que ter uma compensação calórica absurda. No dia de alto, você vai estar fúdio. A não ser que você seja um mongoloide, que você consiga comer caminhões comidas por dia. Exato, 10 mil calorias no dia. Então assim, cara, não, realmente você vai perder eficiência fazendo isso, não tem porquê. Ele vai ser muito mais eficiente, até porque como eu falei, uma das funções principais é se manter cheio durante o curry. Você tá em déficit. Geralmente na parte do off, o cara não cica carboidratos, dá um choque metabólico. Porque ele tá com tantos dias assim, comendo tantas calorias altas, aí, porra, mesmo montando em alta, o crânio dele vai falar assim, come hoje, entendeu? Vai lá e faça. Não é que é um refit, é um choque metabólico. O cara vai lá e come pra cacete, porque ele não precisa que vai ter umas oscilações, entendeu? Exemplo sushi de três dias atrás, né? Exatamente. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Meu mano, o Leo, muito obrigado pela sua presença, por estar aí no canal. Você não vai roubar meu cachorro, cara, já desista. Tá ligado que ela vai comigo pro Brasil, né? Não vai porra nenhuma. Olha só, olha isso aqui. Tem que conferir a mala do Leo aqui de embora. Quem gosta de você assim? Ninguém gosta de você assim, cara. Gosta de mim, ó. E a Kira, cara? Não, a Kira vai ser o brinquedinho da Kira. Vai ser o brinquedinho da Kira. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar colado comigo aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, se esmaga o gostei. Não esquece de esmagar o gostei aqui. Fortalece demais o canal. É muito importante que você comente a sua opinião. Se você não tem alguma pergunta, a gente passou por alguma aqui que você, sei lá, né? Deixa aqui embaixo. Exatamente. Comenta aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Exato. E estarei com o Léo lá no próximo final de semana em Orlando novamente, que ele tem indo embora hoje. Exatamente. E se inscreve no canal do Léo que vai estar aqui na descrição. Não deixa de se revelar, hipertrofiando. É nóis. Valeu. Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, irmão. Valeu.